Gente, mas essa mulher é muito cara de pau, ela é muito dissimulada, contraditória essa mulher. Ela não tem limite na falta de bom senso, essa mulher não. Oi gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandéco e esse é o Virou Festa. E hoje a gente vai comentar os piores momentos da Sônia Abrão no A Tarde é Sua da RedeTV. A Sônia se envolveu num monte de polêmica e processinho, minha gente. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, a gente fez há alguns dias um Piores Momentos do Fofocalizando do SBT. E vocês, além de amarem a nossa seleção, também fizeram alguns pedidos nos comentários. E entre eles, pra gente juntar os piores momentos de um outro programa vespertino muito polêmico. O A Tarde é Sua da Sônia Abrão. Exatamente. Tá aparecendo aí pra vocês o comentário da Nani Martins, né? Mas não foi só ela que pediu não, gente. Realmente foi uma enxurrada de pedidos. Já eram envelopes e mais envelopes chegando em nossa caixa postal. O público clamando que a gente fizesse um vídeo coletando ali os piores momentos da Sônia Abrão no A Tarde é Sua da RedeTV. E aí a gente, vendo aquele volume, a gente começou a cavocar a trajetória da Sônia Abrão. A gente ficou passado, porque é podre atrás de podre, gente. É uma polêmica eita atrás de bicho. Ela não para, né? Não, a Sônia é sinônimo de babado, confusão, gritaria e processo judicial. A Sônia Abrão a gente já pode garantir que tá bem pior que Fofocalizando, inclusive. Com certeza, né? Inclusive, falando desses dois programas, Fofocalizando e A Tarde é Sua passam mais ou menos no mesmo horário, nas tardes de segunda a sexta, e já chegaram a ser bem concorrentes em termos de audiência. Porém, nos últimos tempos, o programa da Sônia Abrão tem sofrido um pouco no Ibope, ficando frequentemente atrás do Melhor da Tarde, da Cátia Fonseca e da Band, e bem pertinho do Mulheres da TV Gazeta. TV Gazeta que, vale lembrar, que é uma TV local, né? Não passa no Brasil todo, né? Não passa no Brasil todo, por isso ela tem muito menos audiência do que os outros canais de TV aberto. E a Sônia Abrão indo ali virar concorrente de... enfim. Mas também vale lembrar que, pra quem tem um pouquinho mais de idade, não que seja o meu caso, não que fosse nascido na época, mas vai lembrar que Sônia Abrão já chegou a ser vice-líder de audiência nas tardes, gente. Ela ficava em segundo lugar no Ibope nas tardes de segunda a sexta, com a Fofocalhada dela, gente. Mas isso aí, eu tô falando que na base de 2005... 20 anos atrás, né? Quase 20 anos já, por isso que disse, nem era nascido ainda. E de lá pra cá, a ladeira pra Sônia só desceu, só desceu, entendeu? E a Sônia agora tá perdendo até pra TV Cultura, gente. Gente, é verdade, em julho ela chegou a empatar com a TV Cultura. Você imagina ela contando a polêmica exclusivo e o Cocoricó macetando ela, assim, ó, na audiência. Pesado, né? Bom, uma das razões que Sônia Abrão tem perdido seu público recentemente foi a perseguição que ela fez com Patrícia Poeta no último ano, né? Tudo bem que Patrícia Poeta e Manuel Soares deram muito motivo pra todo mundo fofocar deles, incluindo a gente, não é mesmo, né? Mas, é, então, era um clima horrível no encontro. Tava todo mundo comentando, principalmente o público. Se tinha coisa pra comentar, né? Exatamente. Quando o público comenta, a gente também tem que comentar. Porque, gente, a coisa tá repercutindo, entendeu? Então todo mundo tava falando daquilo, daquele mal-estar. Eles não se olhavam. Eles malemás se cumprimentavam. Nossa, agora eu fui longe como malemás, né? É bem minha mãe, né? Malemás se cumprimentava e visivelmente por obrigação, né? Então tava todo mundo falando. Tinha gente tomando lado, tinha gente que ficava do lado da Patrícia, tinha gente que ficava do lado do Manuel. Aqui a gente ficou zoando que a Patrícia era meio chatrícia. Adotamos esse apelido pra ela. Mas tudo num tom de brincadeira, pra gente dar risada. Até porque isso não é problema nosso. É da Patrícia e do Manuel. Nossa vida segue daqui, né? Mas a Sônia, não. Ela leva pro pessoal dela. Ela traz pra ela, ela exagera. Ela faz a torcida de futebol, né? Sim, ela leva muito a sério, gente. Ela mergulha em rusgas e ranços. Não fazendo aqui uma chamada, um merchan do moletom do Virofeste. Mas ela mergulha, ela fica em conserva num pote de rusgas e ranços. E fica levando aquilo como se fosse uma coisa muito séria. Um problema dela que ela tem que resolver. O problema disso é que ela acaba ultrapassando os limites de vez em quando, não é mesmo? Sim. Inclusive, nessa história toda, a Sônia Abrão chegou a receber um processo da Patrícia Poeta por injúria e difamação. Aliás, recentemente, elas tiveram até que se encontrar cara a cara pra tentar resolver esse problema numa audiência de conciliação. O que acabou que não aconteceu uma conciliação entre elas. E agora, inclusive, essa semana, a Sônia Abrão virou oficialmente ré no processo da Patrícia Poeta. Gente, vocês viram? Virou caso de justiça. Literalmente. Realmente, Sônia Abrão. Primeiro que Sônia Abrão teve um encontro com a Patrícia Poeta. Particular, né? Mas não foi nos estúdios do Globo, não foi no programa Encontro com a Patrícia Poeta. Foi lá no fórum, na frente de um juiz. E virou ré, gente. A Sônia virou ré. Ai, meu Deus do céu. Essas coisas, tipo, vai pra júri popular ou é só, tipo, assassinato? Essas coisas assim. Nossa, não sei. Mas se for pra júri popular, eu tô lá. Você imagina? Eu amanheço na fila, eu vou querer estar lá presente pra ver isso ao vivo. Essa polêmica toda é um pouquinho mais recente, né? De algumas semanas atrás, que nem eu falei. Porém, não é de hoje que Sônia Abrão se enfia em polêmicas desse tamanho, né? A gente tem que lembrar que em 2008, Sônia Abrão se meteu em um dos piores momentos da história da TV brasileira ao entrevistar ao vivo, no A Tarde é Sua, o sequestrador Lindenberg Alves, que mantinha a estudante Eloá em cárcere privado e que terminou com a morte dela, né? É pesadíssimo isso, né, gente? Assim, isso aconteceu em 2008, né? Mas vamos imaginar se fosse hoje? Vamos imaginar que tudo aquilo estivesse acontecendo agora, nesse momento. Tipo, um namorado, coloca ali a namorada, sequestra a namorada, coloca ela em cárcere privado. E aí, um programa de fofoca da tarde. A Sônia Abrão, na tarde da RedeTV, ao vivo, entra em contato com o sequestrador, com o namorado sequestrador, pra tentar resolver... Eu tô falando que ela se mergulha demais nos casos, ela leva muito, ela acha que é ela que tem que resolver as coisas. Aí, imagina se isso acontecesse hoje, gente? Seria cancelamento atrás de cancelamento. Eu acho que seria capaz de derrubarem o sinal da RedeTV, gente. Sim! É num pé desse, entendeu? Porque tava rolando uma coisa da polícia negociar com o cara, né? Sônia Abrão foi muito irresponsável, gente. Era a polícia que tava resolvendo a situação. Ela não tinha nada que meter o bedelho! E o final foi trágico demais. Pois é, vocês sabem, né? Imagina se isso acontece hoje? Não aconteceria, não teria essa... Eu acho que nem chega a ter como acontecer, no final das contas, né? Eu acho que não, eu acho que não. Bom, esse caso aí até voltou às manchetes recentemente esse ano, quando o Linha Direta da Globo fez um episódio sobre o crime, revelando até coisas que nunca tinham sido de conhecimento público, né? Que até meio que deixaram, de certa maneira, a Sônia Abrão mais culpada ainda pelo final trágico do caso, né? Ainda sobre esse assunto, Sônia Abrão já chegou a dizer que ela não se arrepende e que faria tudo de novo. Mas é como ela é, né? Você vê? Além de tudo, é orgulhosa. Ela é. Além de ser fofoqueira, rancorosa, ela é orgulhosa. Eu errar nunca... Imagina... E Sônia Abrão nem é a Ariane. Não é, ela é de gêmeos. Ela é de gêmeos, gente. Se for sereno, dava... Mas era que era, de repente, um ascendente em Ares? Ih, pode ser, né? Pode ser, né? Que Ares é difícil, né? A gente sabe, né? É eu? A gente sabe. Ah lá, viu? Nem demora muito. Bom, mas não são só casos sérios e criminosos que Sônia Abrão coleciona na tarde sua, né? Sônia também adora dar a sua opinião no programa, mas ela nem sempre é bem recebida pelo público, né? Como num dia em que o assunto do programa era a possibilidade da Maísa Silva assumir o retorno do video show na Globo. Sobre isso, Sônia Abrão achou um absurdo e disse que nunca conseguiu ver na Maísa tudo isso que o pessoal vê e que acha ela chata, antipática e que não se saiu bem no programa que ela fez no SBT. Ou seja, Sônia Abrão é anti-Maísa, gente. Ela tem no camarim dela uma foto da Maísa com proibido. Um X vermelho, assim, né? E isso, a Sônia Abrão, anti-Maísa enquanto todos os brasileiros consideram a Maísa quase que parte da família. Sim! Afinal de contas, a família brasileira viu a Maísa crescer na televisão desde os três anos de idade, gente. Viu ela sofrendo na mão do Silvio Santos todo domingo de noite. Viu ela dando presente naquele cassino do SBT que o pessoal chama de Bom Dia e Companhia. Muitos momentos também. Então, todo mundo tem um apreço. Tanto que a Maísa não chama os fãs de fãs, né? De base de fãs. Não chama nada disso. Ela chama os fãs de primos. Porque meio que ela se sente primo de todo mundo no Brasil. Não é verdade? E ela é uma fofura. A gente conhece a Maísa pessoalmente. Gente, ela é tudo o que ela mostra assim na TV. Ela é inteligente, sagaz, carismática, atenciosa até demais. Entendeu? E Sônia Abrão, às vezes, nunca cruzou com o Maísa e tem essa opinião ridícula sobre a menina. Isso é muito difícil achar algum motivo ou alguém que, nossa, essa pessoa realmente não gosta da Maísa, né? Ela é meio que unânima uma coisa assim, né? Tipo, Larissa e Manuela, os próprios pais não gostam dela. Mas a Maísa... A Maísa não divide tantas opiniões, não. Nem um pouco. E daí vem Sônia Abrão do contra, não é mesmo? É verdade. Bom, diante dessa repercussão da fala da Sônia Abrão sobre Maísa, a própria raramente responde ou cutuca as polêmicas. Mas, sobre essas falas da Sônia Abrão, Maísa simplesmente jogou algumas indiretas nas redes sociais. Maísa postou um dia agradecendo o carinho que ela estava recebendo dos colegas de trabalho e dos fãs. Não pelos motivos que ela gostaria, né? Ela escreveu. Mas ela sabe que é de coração e não sabe nem como retribuir. Ah, que bonitinha. Tá vendo, gente? A menina toda... Tá vendo? A Sônia não... Às vezes, parece que ela nem tem domínio do que ela tá falando, mas ela já se coloca numa... Às vezes, a Sônia... É que ela não tem nem idade pra gente falar que ela veio disso, mas ela parece gente do Twitter. É, né? A pessoa que tá no Twitter, ela se condiciona a colocar numa posição ali e a partir daquela posição que ela tá, ela passa a ver as coisas, concluir as coisas, e tudo numa ótica que é só aquela caixinha pequenininha que ela tá. E a Sônia é isso, só que a Sônia é uma jornalista. Ela tá aí, sei lá, há 40 e tantos anos na TV, entendeu? E às vezes, ela tem essa pequenez, sabe? De olhar pra uma menina que nessa época aí devia ter, sei lá, 19, 20 anos e falar assim, ah, que ela não tem carisma, antipática, não sei o quê. É, o que que é isso? Que rancor é esse? De onde vem isso, gente? Com a fúria? Ela tava com fome esse dia? Pode ser. Ela foi de mau humor? Não sei. Bom, mas a Maísa não foi a única, né? Outra personalidade que já entrou na mira de Sônia Abrão foi GK. Nossa, e esse episódio da GK, gente, de quem jantou a Sônia Abrão ao vivo pro Brasil, todo vez, sabe aonde? No próprio programa da Sônia Abrão, porque ela não curtiu nada do que a Sônia Abrão falou dela. Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like, já clica aí no dedão que tá pra cima, e ó, se você acabou de chegar aqui, já aproveita pra se inscrever no canal pra gente não se perder mais na internet, e já aciona a sineta também aí, ó, porque daí toda vez que a gente entrar no ar, você já recebe aquela deliciosa notificação no seu telefone, daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o povo... Vocês viram que a gente tá girando hoje? A gente trocou as banquetas, ó. Então, desce, acomoda o popozão aí giratório, clica na notificação e... É isso aí, agora mora com a chocada. Pega o café e vai. Bom, durante um de seus programas, Sônia e sua turma estavam repercutindo os preparativos pra farofa da GK, e em certo momento, Sônia Abrão desabafa, achando um absurdo a GK gastar 8 milhões de reais numa festa, em um país que tem tanta gente morrendo de fome, e que isso é muita falta de consciência. Sônia Abrão ainda termina a bronca dizendo bota a mão na consciência e para de ser ridícula pra GK. Mas aí existem camadas disso, né? Que a gente até pode concluir também o quanto que Sônia Abrão não sabe direito do que tá falando. Porque GK, gente, GK é dessa geração da internet, sofre cancelamento o tempo todo, excluído, está cancelado agora. E ela sabe que quando ela vai fazer um troço desse, ela já tem que pensar, olha, vai ser muita grana, se eu gastar tudo isso de grana, vai vir aquele negócio de cancelamento, tá torrando dinheiro com futilidade e não tá ajudando quem precisa. E ela já se previne disso, ajudando também. Ela faz a farofa, mas também faz doações ali, não só pra poder fazer a farofa, mas doações ao longo de todo o ano. E isso a Sônia Abrão não vê. Ela vê os oito milhões da farofa, entendeu? Não que eu esteja passando pano pra GK, mas antes de fazer uma acusação séria dessa, não é nem uma acusação, um ataque desse, você tem que saber se a pessoa faz ou não faz doação, se a pessoa... Não é verdade? É, e é uma coisa, tipo, a farofa da GK é um negócio da GK. Ela investiu oito milhões de reais, mas vai render muito mais dinheiro pra ela e pras pessoas envolvidas, né? Não é que ela tava comprando, né, jogando no Rio dinheiro, oito milhões de reais, né? Isso sem falar na quantidade de emprego, que uma farofa da GK dá, né, gente? É, tipo, falar pra Aracida, top terno, olha quanto você gasta pra fazer o seu iogurte quando tem gente passando fome, sabe? São coisas e coisas, não é mesmo? Exatamente. Bom, mas daí Sônia Abrão soltou essa no ar e o problema foi que essas críticas dela chegaram até a GK. E GK, coincidencional, alguns dias depois, foi abordada por um repórter da Sônia Abrão durante a festa de aniversário da Cimária. E GK não poupou palavras pra rebater a Soninha. Vamos dar uma olhada. Não, amor, eu ganhei tapete vermelho nenhum, não. Se quer me chamar de ridícula, me chama na minha cara. Ridícula é você, amor. Não, a Sônia Abrão. Porque ela não sabe falar que os outros são ridícula? Procura saber, amor, que você tá falando antes e sair falando do povo, entendeu? Esse é o programa aí de merda. Deixa eu falar com você, GK. Programa de merda, gente. Programa de merda. A GK, gente. Vocês sabem que eu não vou muito com a cara da GK também, mas por outros motivos. Não sou anti-farofa da GK. Nem da Sônia Abrão. Eu acho que GK tem uns poréns. Vocês sabem, a gente fala de GK aqui há tanto tempo. Mas nesse dia, a gente tem que dizer, GK foi muito cirúrgica, gente. Ela fala exatamente o que a gente tava falando aqui agora. Nem sabe do que tá falando e tá falando, né? Nesse programa de merda, né? E é bem isso mesmo, gente. Às vezes a Sônia, ela tá tão preocupada em lacrar no programa dela, de fazer aquele VTzão, né? E que ela nem se aprofunda no assunto pra ter certeza do que ela tá falando. E isso é muito sério, é um problema muito grande, porque muita gente assiste o programa da Sônia Abrão, por mais que os números tenham baixado bastante, como a gente já comentou, mas muita gente assiste confiando na Sônia Abrão. Porque a carreira da Sônia Abrão não se resume a essa patriaçada que ela tá fazendo na RedeTV agora. É uma carreira muito extensa, cheia de êxito, cheia de coisa boa, mas atualmente tá meio podre. É, na verdade, a gente sabe do histórico da Sônia Abrão, que ela tem um seu respeito, né? E eu, às vezes, não acredito nela falando dessas coisas, porque a Sônia Abrão, ela... Não sei, no fundo, eu acho que ela sabe do que ela tá falando, mas ela decide mascarar pra se fazer de outra coisa, sabe? E poder fazer umas lacrações tontas dessas, ficar bagaceira desse jeito. Pode ser, tipo o Ratinho, aquele dia, fingindo que não sabia quem era a Larissa Manoela. Tipo isso, tipo isso. Ele sabia o nome e o sobrenome da mãe da Larissa Manoela, mas não sabia o nome da Larissa Manoela. É, pode ser, sabe? Às vezes é uma coisa de geração também, né, gente? Mas fica ruim pra ela, né? E é ruim porque é uma onda de ódio gratuito, que nem eu tava falando. As pessoas que assistem e ainda confiam na Sônia Abrão, porque eu acredito que tem bastante gente que confia nela sim, acaba tomando esse lado, toma essa posição por influência da Sônia Abrão e segue nessa ignorância, nessa visão meio alterada da realidade, alterada pela Sônia Abrão e sai falando as asneiras por aí, entendeu? Do negócio do oito milhão da GK, que a GK é ridículo, que mais é antipática. É um problema isso, não é bacana, isso não é bom não. Bom, o que a gente sabe é que desde então, desde esse momento, Sônia Abrão nunca mais curtiu falar sobre a farofa da GK, apesar de continuar fofocando sobre a farofa da GK, né? Sim, sim. Durante um outro episódio, meses depois do A Tarde é Sua, o colega de trabalho da Sônia, o Thiago Rocha, disse que a fofoca do dia era sobre um famoso que beijou várias pessoas no primeiro dia da farofa da GK do ano passado. Só que nesse momento ele foi interrompido pela Sônia Abrão, que disse, Ai meu Deus do céu, meu pai se matou pra me dar estudo pra agora eu ficar falando da farofa da GK. É o fim da picada. Mas tudo bem, tem que fazer, vamos fazer. Mas gente, ai gente... Como se fosse um sofrimento. Não, hipócrita pra caramba, Sônia. Por que que faz isso, minha senhora? Gente, Sônia Abrão, você que veio do Notícias Populares, daquele jornal nojento que você trabalhava, tinha coluna de fofoca naquilo, entendeu? Seu pai se matou pra dar estudo, mas você trabalhou no Notícias Populares. E há mais de, sei lá, 20 e tantos anos, você tá ali, né? Acho que já tem quase 20 anos, só dia e tarde já sua na RedeTV. Mas antes disso teve vários outros programas em outras emissoras, Sônia Abrão apresentando e fazendo fofoca de coisa fútil, de coisa tosca, inclusive coisa muito mais tosca do que uma farofa da GK. E olha que a gente também acha a farofa da GK tosca. Mas a gente que fofoca com essas coisas de entretenimento, de celebridade, a gente sabe que às vezes o tosco é o que a gente tem, é a fofoca da vez e é o que o povo quer ouvir, Sônia Abrão. Então é muito contraditório. Do nada. Ai, meu pai, você matou pra dar isso tudo e agora eu tô aqui pra fazer fofoca da farofa da GK. Mas fala todo dia da farofa da GK, quando você tá pensando. E se não é da farofa da GK, persegue, Patrícia Poeta. Se não é a Patrícia Poeta, é tanta pataquada, é tanta coisa bagaceira nesse programa, Sônia? Não tem problema, mas pelo menos honra o que você tá falando, não é? Exatamente, minha filha. Quer fofocar, então fofoca. Entendeu? Você não tá, não é o Globo Repórter. Você apresenta a tarde é sua na RedeTV. Você vem de cinta modeladora e ômega 3. E aí ela fez esse Ai, meu pai se matou pra dar isso tudo e eu tô aqui falando. Aí depois começou, criticou o avião da GK, que a GK enfrentou o avião pra levar os convidados. Criticou que o povo tava sem máscara dentro do avião. Criticou. E ficou criticando. Porque daí, era um assunto pra ela dar as lacradas da tarde. Ela ficou anti-farofa. Qualquer coisa da farofa é muito ruim, é péssimo. E ela vai começar a dar uma gongada, mas antes, deixa eu dar um recadinho. Vai lá e vende um negócio. E depois ela volta e lacra de novo, entendeu? E aí, essa é a tarde da Sônia de todos os dias da vida dela. A tarde é sua. Ah, é? Bom, e a GK é só uma na enorme lista de famosos que não são muito fãs de Sônia Abrão, não é mesmo? Outra famosa que já deixou bem claro as suas rusgas e ranços com Sônia Abrão é Suzana Vieira. E também aconteceu durante uma entrevista pra A Tarde é Sua. Vamos ver. Suzana, somos da Sônia Abrão. Estávamos te aguardando. Vamos lá. Abrão, minha amiguinha boazinha, menem. Dá um beijão. Outro dia eu mandei um beijão pra ela pra deixar de ser falsa comigo. Fala, ai, Susaninha Vieira, tão boazinha, aí mete o pó em mim. Feio, Soninha. Fala logo que não vai com a minha cara. Tá, e é só isso? Acabou? Agora acabou mesmo? Mas Suzana, não poupa, né, gente? Ai, que delícia. Esse vídeo tem tantas camadas e faz muito tempo, não é de hoje que essas duas aí, ó, não se dão, viu, gente? Desde a morte daquele marido da Suzana, né, bom, vocês sabem como o Sônia Abrão funciona quando alguém morre, né, gente? virou até meme essas coisas, né? Sônia Abrão Coveira da televisão, aquelas coisas, né? Porque ela gosta de fazer cobertura de velório, de enterro, se tem, parece Copa do Mundo pra ela no Rio da Tarde é Sua. Ela transmite o programa inteiro é ao vivo lá, com o link ao vivo no cemitério, né? E acho que Suzana não curtiu muito o jeito que Sônia falou da morte daquele marido dela, tal, e desde então as duas ficaram trocando a alfinetada daqui de lá e ficaram nessas rusgas e ranços também, entendeu? E aí, acho que Suzana viu a oportunidade porque pensa, toda tarde você vê a mulher tacando pau em você na rede de TV, aí um dia você olha, olha lá, a repórter dela querendo falar comigo. Suzana não perdeu tempo, né, gente? Quer uma pessoa ruim ou duas pra 130 milhões de brasileiros que me amam? O nome de verdade da Suzana é a Sônia, né? Elas são charas. Sônia também? Não é Sônia? Eu não sei, eu sei que Suzana na verdade é o nome da irmã da Suzana. É, mas por isso me imagina que o nome dela de verdade é Sônia, veja. É mesmo, gente? Veja, é de Suzana Vieira. Nome, nome verdadeiro de Suzana Vieira. Sônia Maria. Sônia Maria. Inclusive é o mesmo nome da minha tia, Sônia. Que às vezes é mais síndica e zeladora do que tia, mas ainda assim é minha tia, Sônia Maria também. Então é Sônia, Sônia Abrão contra Sônia Vieira. Olha lá. Sônias não se dão, essa que é a verdade. E não é só falando mal que Sônia Abrão coleciona rusgas, não é mesmo? É verdade. Sônia Abrão também acaba contando umas mentirinhas, umas fake newsinhas no seu programa que acabam chegando no ouvido das pessoas relacionadas a essa notícia, né? Um exemplo super recente foi com a atriz Elisabeth Savala. O programa A Tarde é Sua tava ali repercutindo que Elisabeth teria recusado um papel na novela das nove da Globo, Terra e Paixão, porém Elisabeth fez questão de desmentir a informação do seu Instagram, postando uma foto do programa passando na tela e escreveu na legenda Não sei de onde tiraram isso Não é verdade Não procede Em momento algum fui consultada Desculpe, mas sempre prefiro a verdade. E não foi só Elisabeth não, né? Porque Elisabeth postou mas quando alguém posta os colegas podem ir lá comentar e não deu noutra Valsir Carrasco nosso amigo nosso grande amigo foi comentar lá na foto também e inclusive ele é autor da novela Vale lembrar Valsir é autor da novela em questão Aí ele foi lá nos comentários e disse Isso é invenção Sério ele, né? Sério E como é que fala? Minibalística Isso é invenção? É, porque se não fosse estaria alguém copiando alguém né Valsir? Que o senhor também adora dar um Ctrl C que eu sei Mas não foi só o Valsir que comentou na foto da Elisabeth não, gente Patrícia Poeta também foi lá porque Patrícia tem motivo Sim E quem aqui tem um motivo? Sônia Abrão lá 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 e a Patrícia foi lá e escreveu o textão não fez que não foi uma mensagem grande mas entre as belas palavras de Patrícia que é poeta ela disse Sinto por você e entendo seu sentimento vivo isso há 12 meses mentira atrás de mentira porque era exatamente quando o encontro com Patrícia estava fazendo um ano e era aquele ápice da Sônia Abrão detonando Patrícia Poeta a todo momento de todas as edições de A Tarde a Sua da Rede TV o post da Elisabeth virou um fóreo de discussão sobre Sônia Abrão e fake news virou ai aqui vamos fazer terapia vamos dar uma falha dessa mulher faltou Suzana Vieira Suzana Vieira não viu isso aí? porém outra personalidade da TV que já ficou de mal com Sônia Abrão por causa de mentira foi César Filho em 2016 Sônia Abrão ficou contando lá no programa dela A Tarde a Sua que o César Filho mudaria de programa na Record TV deixando-o hoje em dia e indo pro Domingo Espetacular diante da repercussão da informação César Filho resolveu se pronunciar com um post em seu Instagram onde disse marcando Sônia Abrão abre aspas em virtude de um simples boato ganhar destaque como se fosse verdade me sinto na obrigação de desmentir aí um pouquinho depois não faço ideia de onde surgiu esse boato sempre irei acatar as decisões da emissora mas não é o caso olha gente César Filho mandou bem também nas palavras e o melhor é que nesse dia Sônia Abrão ela é sagaz a Sônia ela é danada a manchete que ela tava fazendo nesse dia no Melhor da Tarde era ótima ela meio que deu a entender pro público dela que o César ia sair de férias ou estava de férias alguma coisa assim e quando ele voltasse pra Record dessas férias que ele tava tirando ele não teria mais o emprego dele no Hoje em Dia entendeu então tinha isso tinha esse apelo ela tava fazendo até um favor pro César Filho contando isso pra ele em público exatamente contando pra ele antes mesmo da Record antes do RH da Record contar pra ele pra que ele não se surpreendesse quando ele chegasse lá e não visse mais o seu camarim no estúdio do Hoje em Dia Sônia Abrão tava precisando um serviço ali né tentando evitar uma chateação um dia de bode na vida do César Filho não é mesmo? bom na época né a Sônia Abrão chegou a replicar esse pronunciamento do César Filho e disse ter informações privilegiadas vindas dos bastidores da Record que confirmavam sim a mudança do César de programa ela até alertou pro que o César Filho abrisse o olho na Record TV porém né isso foi em 2016 sete anos se passaram e César Filho continua à frente do Hoje em Dia até hoje em Dia pois é gente são sete anos depois César é o único que vai todo dia no Hoje em Dia porque o resto das meninas faz rodízio na Record mas vai acho que terça e quinta é uma coisa assim e olha vale a gente destacar uma coisa vocês lembram o que o Xandeko disse que Sônia Abrão disse que tinha informações privilegiadas desses bastidores da Record ela sempre diz né que ela tem fontes que transitam pelos setores de contratos da emissora ela fala isso que ela tem fontes no setor de contratos da Globo fontes no setor de contratos da Record fontes no setor de contratos do SBT ela tem fontes é água pra todo lado é Fontana de Treve não passa sede de tanta fonte que ela tem é uma loucura só que parece que essas fontes aí não tinham informações e muito menos informações privilegiadas porque César Filho continua lá no Hoje em Dia até agora tem que ter muita confiança na fonte pra bater o pé e falar que é isso e ponto ou tá faltando bastante assunto aí a gente pega um César Filho hoje olha aqui uma polêmica gente vamos crescer esse bolo outra pessoa que tem rusgas e ranços eternos com Sônia Abrão é Anitta e essa treta delas vem de anos atrás desde o início da carreira da Anitta inclusive teve aquele dia em 2017 que a Anitta mandou várias indiretas debochadas pra Sônia Abrão durante uma entrevista na Rádio Dia e daí ela falou desde a participação da Sônia Abrão num clipe do Pepe Neném até sobre o caso eu queria dizer que sou fã de Sônia Abrão acho incrível pra mim o grande o auge do momento o ápice da carreira de Sônia tem vários auges né do momento o último auge foi agora na participação do clipe de Pepe Neném ao máximo gente clipe chama só você não vê bota aí no YouTube a Sônia participa a Sônia faz uma participação maravilhosa ela descobre que a filha é lége é uma participação épica eu achei lindíssima achei um super bom gosto amei outro momento que eu fui fã também que eu acho que as pessoas tem que ter coragem pra fazer as coisas foi aquele momento do sequestrem que ela ligou ao vivo pro sequestrador isso eu achei amor isso tem que ser uma pessoa de muito punho muita coragem eu amei a gente a Anitta muito debochada cara não e ela tocou em dois assuntos muito pontuais a Anitta foi sagaz não é mesmo gente porque ela tocou na participação da Sônia no clipe de Pepe Neném pra quem nunca viu esse clipe vale a pena ver porque a participação de Sônia nesse clipe é ridícula e não é que a Sônia não seja uma boa atriz é que o clipe é ridículo ela tá chora fica meio pasma assim ela descobre que a filha dela é lésbica no vídeo mas é um orçamento baixo sabe é uma tentativa de irritar de Pepe Neném elas envolveram o Sônia Abrão não tinha nada a ver e ficou horrível é ruim é um clipe ruim acontece não é mesmo e também a Anitta tocou no calo mais dolorido do pé a Joanete que mais lateja no pé de Sônia Abrão da carreira da Sônia Abrão que é o caso da menina Loá que a gente nem precisa citar de novo aqui a baixaria que foi a grande vergonha que foi que a gente acabou de falar que até recentemente virou caso no Linha Direta é que a Anitta ela é ariana né eu acho que a Sônia Abrão encheu tanto patová assim que fala da Anitta nesses últimos anos até 2017 que eu acho que ela chegou num momento que eu vou cutucar nas piores feridas vou jogar mercholati nas feridas da Sônia Abrão é isso mesmo e a Anitta e a Anitta é aquela que pesquisa né ela Sônia não pesquisa tanto mas a Anitta pesquisa e ela vai ali aonde dói entendeu bom pouco depois disso veio na mídia que a Anitta não participaria do Rock in Rio daquele ano 2017 e Sônia Abrão fez questão de alfinetar isso na Tarde é Sua dizendo que a Anitta estava precisando dessa lição de humildade ela estava precisando deixar de se sentir a última Coca-Cola do deserto ela disse também que a Anitta tem que aprender a não ser falsiane a não viver só de factoides e fazer um trabalho de maior representatividade mas meu Deus do céu gente parecia que a Sônia estava falando de si própria nessa hora não é mesmo mas eu adoro esse dia porque ela fala ela está lendo ali as notícias do dia da banca dela ela fala que tem a banca das notícias ela estava lendo a Anitta recusada no Rock in Rio bem feito ela faz bem assim ela parece aquela vizinha recalcada aquela bem chata parece a Sônia Anitta recusada no Rock in Rio ai bem feito e daí ela começa a lacrar falando tudo isso da Anitta porém gente olha que triste em 2019 para a tristeza profunda de Sônia Abrão Anitta fez show no Rock in Rio não foi qualquer show foi um dos shows mais épicos da carreira dela e um dos shows mais aclamados do Rock in Rio isso que a Anitta nem canta rock né Sônia e olha o show foi na cidade do Rock no Rock in Rio mas reza a lenda que Sônia em São Paulo não conseguia dormir de tanto barulho e como deu pra ver a gente mencionou essas alfinetadas da Anitta o Léo Dias estava presente naquele dia naquela entrevista e também rindo e falando da Sônia Abrão porém Léo Dias também criou rusgas e ranços com Sônia Abrão só que foi numa categoria mais profissional vamos dizer assim lá em 2018 a treta entre eles começou quando o Léo Dias anunciou no Fofocalizando que faria uma conversa exclusiva ao vivo com a Gretchen sobre uma polêmica envolvendo uma entrevista que ela deu pra ver já na época que deu o que falar na capa né porém durante uma exibição de um VT no Fofocalizando a transmissão a ligação que o Léo Dias tinha com a Gretchen pra fazer a entrevista ao vivo começou a cair isso porque o programa da Sônia Abrão tava ligando pra Gretchen ao mesmo tempo pra fazer uma entrevista ao vivo com ela também numa tarde a sua mas gente a Lady rancorosa orgulhosa é pentelha porque você imagina ai gente ele tá ligando pra Gretchen vamos ligar em cima pra cair a ligação dele e entrar a nossa com o Skype parar e enfrentando essa conexão de todo jeito gente ela queria ela queria falar com a Gretchen o Léo não pode é nós que tem que falar com a Gretchen bom na época o Léo Dias ficou muito bravo ele até reclamou da situação em uma entrevista falando até sobre a falta de caráter do Elias que é irmão da Sônia Abrão e também diretor do programa dela a tarde é sua né ela Dias falou que eles estavam falando de BBB nesse momento na tarde é sua e que do nada começaram a falar da Gretchen só porque o Léo Dias tinha anunciado que isso ia passar no Fofocalizando já a Sônia Abrão desmentiu as acusações em uma entrevista pra Jovem Pan dizendo que ela não sabia que o Fofocalizando estava no ar com a Gretchen e que ela é amiga da Gretchen há muito mais tempo desde antes do Léo Dias atendeu ela além de tudo é amiga tóxica que fala botou Gretchen em quanta parede você vai falar com ele vai falar comigo há quantos anos a gente é amiga é desde o tempo de conga lá conga e você vai falar com o Léo Dias e não comigo e aí ela conseguiu assim né no tranco ali falar com a rainha do bumbum né gente mas agora conta pra gente o que você acha de tudo isso você acha que realmente o programa da Sônia Abrão pode até ter aí uma salvação se eles pararem pra pensar analisar direitinho o que estão fazendo dá ainda não funciona pode dar certo você acha que já era que depois de tudo isso que tem acontecido recentemente essa baixa de audiência esse desligamento de público do programa da Sônia você acha que não tem salvação conta pra gente e se você lembrar também de mais algum outro pior momento de Sônia Abrão comenta vai que a gente faz a parte 2 desse vídeo aqui olha que rende hein olha que rende e quando você vai fazer seu comentário não esqueça de usar a hashtag batalha da Sônia que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração isso mesmo não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês exatamente aproveita pra seguir também os nossos perfis pessoais o Instagram do Titi e o Instagram do Xandesco isso mesmo e se você é fã do Virou Festa dá uma passadinha na lojinha do canal pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas tem até essa aqui em homenagem a Sônia ó rusgas e ranços e pra acessar a nossa lojinha é fácil abre a câmera do seu telefone aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha na nossa lojinha aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também exatamente não vai embora agora não não fica tá tão gostoso já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá esperando com mais fofoca essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa isso aí então uma beijoca até o próximo vídeo e tchau tchau